Presidente, por favor, o senhor poderia dar um testemunho aqui dessa visita da ponte 25 de abril? Espetacular essa visita nossa aqui na ponte 25 de abril aqui em Lisboa. Show de bola. Ok. Mistura de técnica e desenvolvimento da época, né? Impressionante o tamanho da obra aqui. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Estamos aqui com o doutor Paulo Contigio, doutor Fauzi, Júnior. Então, vocês poderiam dar um testemunho aí, quais foram as impressões aí a respeito dessa visita da ponte 25 de abril? A visita é maravilhosa. A gente fica realmente deslumbrado com essa qualificação dos irmãos portugueses aí. É uma obra de arte aqui com um primor construtivo inacreditável. É algo que realmente nos impressiona. Muito obrigado.